Salve, salve, juventude! Está começando mais um episódio do seu podcast preferido, é isso mesmo, é o podcast no contexto, é a sua experiência semanal com o estudo da lição da Escola Sabatina Jovem. E falando em Escola Sabatina Jovem, durante esse trimestre estamos aí estudando sobre o sábado, cada semana, cada dia nós temos uma lição especial e durante essa semana nós estamos aí já no nosso décimo primeiro episódio e neste episódio nós vamos falar sobre uma pergunta bem especial e a pergunta é, você está preparado? Falando em preparação, você já está preparado também para curtir nossas redes sociais, é isso mesmo, você é mais do que convidado para estar lá curtindo os jovens adventistas, o Instagram dos jovens adventistas APL, curte lá e compartilhe porque toda semana, quase todo dia tem uma mensagenzinha especial dos nossos jovens e você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Ministério Jovem aqui na Associação Paulista Leste. Você também pode seguir e deve seguir também as nossas redes sociais lá no YouTube, é isso mesmo, você vai de alguma forma se inscrever no canal e vai acionar o sininho, cada vez que tiver uma novidade para você ou uma novidade sobre algum podcast ou sobre uma outra programação aqui dos nossos, da nossa, da nossa mantenedora aqui que é, deixa eu ver aqui ó, tem até uma colinha aqui, diz aqui ó, youtube.com paulista leste, cada vez que tiver algo da nossa mantenedora da Paulista Leste especial para você, vai tocar lá no seu sininho e você já vai acompanhar em primeira mão atenção, tudo que está acontecendo aqui e principalmente, é claro, acompanhar o nosso podcast. podcast. Você também pode aí ouvir este áudio, né, ouvir o áudio do podcast aí na sua plataforma de áudio favorita, é só você colocar lá no contexto podcast e você vai ficar mais do que atualizado e principalmente uma mensagenzinha especial a cada semana para você. É isso amigos, nós vamos começar aqui e para isso eu gostaria de convidar um dos nossos convidados aqui, na verdade convidar um dos nossos convidados, né, para fazer uma oração inicial, só que antes dessa oração inicial, peraí, deixa eu voltar um pouquinho, voltar um pouquinho a fita aqui, eu preciso apresentar nosso grupo aqui, olha só, já estava começando a oração sem apresentar o grupo, que falta, né, de educação a mim aqui, de forma nenhuma, não posso fazer isso e eu vou começar apresentando o Isaac, Isaac Uliane, é isso mesmo, Isaac Uliane, acertei? É isso mesmo, pastor. Maravilha, o Isaac Uliane, ele é da igreja IASD Limão e ele ajuda ali no Ministério Jovem, um dos responsáveis ali pelo Ministério Jovem e também eu fiquei sabendo que ele toca, toca contrabaixo, é isso mesmo, troca na banda lá contrabaixo, fala um pouquinho aí para nós. A gente tenta fazer um barulhinho com o pessoal lá, temos a nossa banda e junto na direção do grupo jovem lá. Maravilha, que legal, muito bem, quem mais está com a gente aí? Temos aqui também a nossa nossa digníssima Carolina Malta, diretora dos jovens do IASD Limão, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, queria estar mandando aí um abraço especial para o pessoal da Igreja do Limão e também queria estar apresentando o nosso próximo convidado de hoje, o pastor Jean, do Distrito do Tatuapé. Bom dia, obrigado pastor César pelo convite, equipe jovem da associação também pelo convite, aos colegas que estarão aqui conosco conversando sobre a lição, a lição número 11, né? Obrigado. É um privilégio, a gente trabalha no Tatuapé, nós temos lá duas igrejas, Tatuapé e também a comunidade Raízes. Então, um abraço aqui para os nossos irmãos das duas igrejas e o nosso anfitrião, aquele que vai nos conduzir aqui é o pastor César, líder de desbravadores e aventureiros da nossa associação. Obrigado pelo convite, obrigado por nos dirigir nessa manhã. Maravilha, muito bem. E você agora já conseguiu perceber tudo, né? Por que que eu comecei falando sobre as redes sociais e não comecei apresentando o povo? Claro, por quê? Porque quem deveria estar aqui neste local, neste dia e nessa cadeira é aquele que você ama, o inoxidável, o mega boss, o like, né? Like a boss aqui que é o pastor Fabrício. Mas o pastor Fabrício, ele contraiu aí uma covid e está se recuperando. Mas eu tenho certeza que na nossa próxima lição, ele vai estar junto com você apresentando o podcast no contexto, porque é assim que ele fala, no contexto. E eu tenho certeza que no contexto ele vai estar com você aí na próxima. Estamos torcendo e orando por você, pastor Fabrício. Um grande abraço e tenho certeza de que Deus vai conceder a cura o mais rápido possível. E para isso, eu gostaria de pedir já para o pastor Jean orar pela recapitulação, pelo estudo da nossa lição e também pedir as bênçãos de Deus sobre o pastor Fabrício, para que em breve ele esteja aí completamente recuperado. Oremos então. Amantíssimo Deus e Pai, na condição de filhos, nós estamos agora aqui participando desse bate-papo da lição da Escola Sabatina. Pedimos a tua unção sobre nós. Pedimos também que abençoes o pastor Fabrício na sua recuperação, que ele possa voltar logo, logo ao convívio normal da família, também dos amigos e ao trabalho normalmente. Abençoa todos aqueles que estão de alguma forma enfermos também, Senhor. Cura todos eles. Dá-nos o teu espírito agora no estudo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos. Como já comentamos, a lição desta semana, ela traz uma pergunta. Ou seja, o tema desta lição, desta semana, da décima primeira lição, nosso décimo primeiro episódio, é uma pergunta. Você está pronto? Você está pronto? E falando sobre isso, nós temos um texto especial que pede a leitura, e o texto está lá em Êxodo, capítulo 16. Não vou ler todo o capítulo 16 de Êxodo, mas vou ler alguns pontos aqui importantes que têm a ver com o estudo da nossa lição. Bom, o verso 4, Êxodo 16, verso 4, diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova, se andam na minha lei ou não. Verso 5, dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem a cada dia. E aí nós vamos aqui um pouquinho para frente, versículo 13 diz assim, A tarde subirá codorniz e cobrirão o arraial, mas pela manhã jazia ali o orvalho, e ao redor do arraial tinha este orvalho, algumas escamas, semelhante às escamas. Verso 15, Vendo os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era, disse-lhe Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá como alimento. Verso 16, eis o que o Senhor vos ordenou, colhei isso a cada dia, o que pode comer um gômer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas, das vossas pessoas, das famílias, cada um tomará para os que se achegarem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com gômer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Verso 19, disse Moisés, ninguém deixe para a manhã seguinte. Verso 20, eles porém não deram ouvidos, e alguns deixaram maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam, pois, manhã após manhã, cada um colhia o que podia comer, porque vindo o calor derretia. Verso 22, ao sexto dia colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contenderam contra Moisés, mas Moisés, verso 23, diz, não, mas é isso mesmo que o Senhor disse. Verso 24, guardaram até a manhã seguinte este maná, como Moisés ordenaram, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, come hoje, porquanto é sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. Seis dias colhereis, mas o sétimo dia nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns ali do povo para colher, porém não o acharam. Então disse Moisés, até quando vocês vão recusar a guardar os meus mandamentos? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dará pão para dois dias, para que fique onde você está. Ninguém saia do lugar. E o verso 30 diz que assim o povo descansou no dia de sábado. Muito bem, aí tem uma lição muito especial, falando aí sobre o momento em que o povo de Israel estava no deserto, e ali eles foram então provados por Deus, receberam o maná, e a Bíblia diz que eles então aprenderam ali a guardar os sábados do Senhor. A pergunta é, você está pronto? E aí tem uma tirinha aí. Você já deve ter visto a tirinha, e a tirinha também está sendo colocada na sua tela nesse momento aí, você vai poder também, quem está assistindo pelo YouTube, vai poder acompanhar também a tirinha na tela. E aí tem duas imagens. Na primeira imagem diz assim, um amigo falando para o outro, talvez, aqui diz, olha, você lavou o carro, ajudou a preparar a refeição, deixou a roupa pronta para o culto da manhã, e está aqui a tempo para o culto de pôr do sol. E aí na próxima tirinha diz, meu nome é preparado. Like a boss. Muito bem. E eu gostaria aqui que você comentasse um pouquinho. Carol, ao ver essa tirinha aí, qual é a lição que você tira, o que vem à sua mente aí sobre essa tirinha? É, assim, a primeira coisa que veio na minha mente é que são várias atividades que quando uma pessoa não é adventista, não frequenta a igreja, são atividades que comumente são feitas no dia de sábado, né? Então, comumente as pessoas usam esse dia para fazer essas outras coisas, né? Então, a gente tem que ter um meio de planejamento mesmo para estar distribuindo essas coisas nos outros dias, para o sábado não se tornar um dia, um dia secular, ou até as coisas básicas, tipo, procurar roupa, essas coisas, às vezes o pessoal até se atrasa na igreja, e você vai falar, ai, por que? Ah, eu estava se arrumando, esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que ter um planejamento. Você acha que isso é especialmente para as mulheres, ou os homens também se enrolam um pouquinho na hora de escolher a roupa? Olha, no meu caso em específico, o homem ia dar uma atrasada. Ah, dar uma atrasada? É bom. E aí, Isaac, suas considerações aí agora, hein? Sobre a tirinha. Ou se você quiser comentar também alguma coisa sobre o comentário que foi feito. Se defender. Sobre o atraso. Bom, tenho minhas dúvidas aqui sobre a questão de atraso, eu vou falar que as mulheres geralmente dão uma atrasadinha. Mas, nessa tirinha aqui, eu olhando ela, dá para ver assim, né? Ele faz todas as perguntas, né? Ah, você preparou a roupa, você fez a comida e etc. E ele é o adventista, né? Sim, estou preparado. Já está tudo planejado, né? E o da esquerda é como se ele tivesse, pô, mas você fez tudo isso, você já fez, você já fez isso, aquilo. Na semana, né? Nós temos as nossas atividades e muitas vezes acabamos deixando para o final, né? Então, ah, vou fazer amanhã, amanhã acaba sobrando tudo para a sexta e sexta-feira o dia sobrecarregado. Mas, na figurinha aqui, nós vemos o nosso amigo cristão adventista, falou, não, já está tudo no esquema. Tudo pronto. Tudo pronto. Tudo preparado. Maravilha. Pastor Jean, suas considerações aí, alguma lição sobre essa tirinha? Ah, eu tiro sim uma lição para a minha vida também. Eu penso que a gente, tudo na vida, a gente tem que preparar para fazer, né? A gente não faz nada assim sem preparo. Exemplo, você vai viajar, você não pega o carro e liga e sai sem ver se tem combustível, sem ver se tem água e etc. Então, a gente faz sempre algum tipo de preparo para as coisas da vida, né? Eu penso que para o maior encontro que a gente tem semanal, que é o encontro com Deus, também vale um tipo de preparo. Preparo com a casa, preparo com o carro, preparo com a família. E esse preparo faz com que o sábado seja um dia especial para todos nós. Um dia em que a gente realmente pode descansar, sem ter aquela preocupação assim, poxa vida, olha, eu deveria ter cuidado do alimento, por exemplo, né? E eu não fiz, deveria ter cuidado da roupa e também não cuidei. Então, é importante saber que tem pessoas que se organizam, se preparam e deixam tudo pronto para receber Jesus no sábado. Maravilha, muito bom. Um momento de preparação realmente é importante. Preparação para tudo na vida. As pessoas que estão bem preparadas têm até melhores oportunidades, às vezes no campo do emprego, né? Uma oportunidade aí, enfim, bem preparadas, também tem muitas oportunidades na vida. Então, precisamos estar preparados e muito mais para receber, é claro, esse dia especial aqui. Bom, vamos contextualizar. Qual é o contexto de tudo isso? Guardiões do selo. Pastor Jean, você já estava falando um pouquinho sobre a tirinha, já estava falando, já estava um pouquinho aí sobre essa preparação. Então, fale para a gente agora, coloque-nos aí no contexto aí da lição e principalmente dessa parte de domingo, no contexto. Você sabe que o mandamento bíblico, uma das palavras que tem ali é que nós deveríamos guardar o sábado, né? Isso logo em seguida da criação, essa é uma atividade que cabe a nós, guardar o sábado. E a lição trouxe aqui uma ilustração muito importante do Museu de Louvre, que é talvez o museu, o mais importante museu do mundo que fica na França, né? E lá eles guardam uma relíquia ali, né? Que é a pintura da Mona Lisa e diz aqui a história, né? Que é uma das pinturas mais caras, mais valiosas do mundo e ela fica guardada num lugar onde tem um vidro, que é um vidro à prova de bala. E eu comecei a pensar nisso, né? Por que tanta proteção? Por que tanto cuidado com uma coisa tão importante? Se a gente pensar no sábado, é mais ou menos a mesma coisa. Ou a gente preserva esse mandamento do Senhor, ou a gente leva o sábado como se ele não tivesse valor nenhum, importância nenhuma para a nossa vida. Então, quando a gente descansa, pastor César, no dia de sábado, a gente se programa para isso, se prepara para isso. E você que nos assiste agora também, você deve pensar, nós estamos preservando esse legado que Deus deixou para nós como povo de Deus, como filhos de Deus e mostrando para o mundo que vale a pena a gente guardar. E isso é importante para nós. Ele é tão importante que os maiores milagres de Jesus foram operados realmente no sábado. Então, se ele é tão assim importante, realmente vale a pena a gente guardar como lá no Museu do Louvre eles guardam o quadro da Mona Lisa. Então, a gente guarda também e descansa nesse dia. Maravilha. Eu vi algo interessante também aqui no finalzinho da lição, no finalzinho de tudo. Diz assim, lembre-se, então, por conta disso, lembre-se de guardar o dia de sábado, de santificar o dia de sábado no Museu de um Coração Obediente. Isso é interessante, né? Muito bom. Maravilha, meus amigos. Algum comentário aqui? Fiquem à vontade, Carol. Você está em casa, Isaac. Fiquem à vontade. Vocês estão em casa aqui. Se quiserem comentar, vocês. Seus comentários são mais bem-vindos e, principalmente, vai enriquecer ainda mais aí nosso estudo da lição e, é claro, trazer uma lição especial para a nossa juventude. É, aqui só um comentário em cima dessa, da Mona Lisa aqui. Eu estava lendo, estava vendo uma notícia, um noticiário na internet, que teve um ato vandalista, né? Foi lá uma pessoa e foi escrever alguma coisa no quadro. Mas eles estavam tão preparados para isso que não teve o dano. Ou seja, eu acho que eles escreveram no quadro, não seria o quadro o verdadeiro. Então, eles já estavam preparados para isso no museu. Então, já está dentro até do tema. Você está pronto. Eles já estavam prontos porque para alguém, alguém vai chegar lá e querer sabotar. Então, já preveniram a situação. Não aconteceu a sabotagem lá. Interessante. E, olha, veja, o sábado é o selo de Deus, né? A gente vai perceber com isso também que ele vai sofrer ataques, né? Sim, com certeza. Em alguns momentos da vida, nós sofreremos ataques por sermos guardadores do sábado. Aquele que estuda, por exemplo, na sexta-feira à noite, aquele que trabalha, vai sofrer de algum, em algum momento vai sofrer algum tipo de ataque. Mas, se a gente fizer com o pastor, aqui citou o pastor César, nos lembrar de colocar no museu do nosso coração essa instituição que é a mais importante, ou uma das mais importantes, quando vier os ataques, nós vamos saber proteger bem a nossa fé, né? Vai estar blindado, né? Exatamente. Muito bem. E agora, nós vamos, então, passar aí para a parte de compreenda. Compreenda, segunda-feira, trabalho bem feito. Carol, o que você pode comentar para nós aí sobre esta lição especificamente, trazendo, é claro, uma lição para a nossa vida pessoal e para a nossa juventude que está aí nos assistindo ou nos escutando. Nessa lição aqui de segunda, a gente vai falar bastante sobre trabalho, né? E o primeiro registro de trabalho que a gente tem é do próprio Deus, né? Que trabalhou fazendo toda a criação e, no final de todos os dias, ele via que o que foi feito foi bom. E esse bom, imagino que não tenha sido um bom, mais ou menos, né? Aquele bom que a gente olha e, ah, tá bom. É aquele bom, bom perfeito, né? Então, eu acho que aqui tem duas coisas, né? Que dá para tirar. Primeiro, acho que é bem prático, né? Para a nossa vida, que as coisas que a gente faz, os trabalhos que a gente se prontifica a fazer, tem que ser um bom nesse grau, né? Um bom no grau de procurar excelência. E o sábado é um dia para você fechar ali a sua semana, né? Para você ter um refrigério desse seu trabalho muito bem feito, né? E outra coisa que acontece muito é que hoje a gente tem quase que por hábito reclamar, né? Do que a gente trabalha. Então, a gente trabalha esperando o fim de semana, né? Você trabalha, começa a segunda esperando o sexto. Então, eu acho que aqui é muito também da gente ver o nosso trabalho com bons olhos, né? Ver com um olhar de gratidão, com um olhar de que aquilo está acrescentando coisas para você, né? Está sendo uma coisa positiva. Muito bem. E aqui, falando um pouquinho, né? Eu achei interessante também que a lição colocou aqui. Por que do trabalho, né? Por que do trabalho? Não era mais vantajoso, quem sabe, assim, para nós, não seria melhor ficar numa rede, na beira da praia, curtindo ali umas férias constantes e tal. Mas eu achei interessante o comentário da lição, porque ele diz assim, ó, o trabalho serve para ocupar a mente, fortalecer o corpo e desenvolver todas as nossas faculdades. O trabalho tem um propósito. Então, Deus, quando ele colocou lá o trabalho para nós, né? Diz, ó, seis dias você vai trabalhar, fazer toda a tua obra ali, ele sabia que o trabalho, ele tinha, ele tinha um objetivo, um propósito especial para a nossa vida, né? Diz que até, inclusive a própria Bíblia diz que o trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem, né? E a gente pode ver também o próprio, o próprio autor dos provérbios lá, dizendo o seguinte, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, né? Porque ela trabalha mesmo, ela trabalha ali constantemente e tal, enfim, é claro, depois ela usufrui também, é claro, o resultado do seu trabalho, né? Tanto a formiga quanto a gente também precisa usufruir. Mas aí Deus, ele coloca também um dia especial para nós aí descansar um pouquinho das nossas atividades, né? Diz, meu filho, esquece um pouco do trabalho agora, agora é comigo, vem aqui. Vamos ter um momento, um dia, um momento junto aqui com a gente, né? Mas é claro, trabalho bem feito, em todos os dias, é importantíssimo demais. Ô, pastor, eu queria fazer um comentário, tem uma frase da lição aqui, que diz assim, a verdadeira observância do sábado deve incluir uma revisão da semana de trabalho anterior. Na nossa cultura aqui brasileira, a gente não é acostumado a dar feedback e muito menos fazer uma revisão da semana que passou. Então, o sábado nos ensina isso também, a gente parar, olhar para trás e verificar, cara, eu fui um bom funcionário essa semana, os meus compromissos eu cumpri certinho, olho para a minha agenda, tudo que tinha na agenda para eu cumprir, eu consegui cumprir, fiz o meu melhor. Então, a gente descansa agradecido porque a gente foi um bom funcionário, a gente foi um bom cidadão, nós pagamos as contas que precisavam ser pagas, trabalhamos, enfim, demos o nosso or. Há pessoas, uma vez eu ouvi uma expressão que diz assim, tem gente que descansa bem, mas trabalho é pouco, né? Então, o mandamento é para descansar, mas é descansar para quem trabalhou os seis dias, né? Então, você tem que trabalhar seis dias e não trabalhar os seis dias é um pecado também grave a gente ficar na ociosidade. Então, a gente trabalha e depois usa o sábado também como uma revisão para também a gente colocar o nosso coração agradecido a Deus por tudo que ele fez e fez em nós e também através de nós, né? Verdade. Sabe que a maior parte das vezes quando a gente fala sobre a questão de Deus ali, né? A gente, da semana da criação, a gente usa mais Deus como exemplo do descansar. Deus segue, Deus é o nosso exemplo de descansar, mas a gente talvez não relembra do que Deus fez desde o primeiro dia. Exato. Primeiro dia Deus trabalhou, foi um trabalho dele. Tanto é que foi um trabalho que está mostrando ali o texto dizendo e Deus descansou da sua obra no sétimo dia. Deus trabalhou, então, né? Então, a gente também precisa seguir o exemplo de Deus no trabalho também, né? Trabalho. E um trabalho bem feito, como disse a Carol, é bom. O que Deus fez é bom. E quando terminou também, na sexta-feira, você lembra o que Deus disse? Eis que é muito bom. Muito bom. Trabalhou a semana toda, foi muito bom. Muito obrigado, Carol. E vamos falar um pouquinho sobre planejamento, né? Então, Isaac, poderia comentar um pouquinho pra gente sobre planejamento, a importância do planejamento? Vamos lá, planejamento, né? Muitos de nós, nossos dia-a-dia, as nossas atividades, quantas pessoas nós vemos que não se planeja, né? Pra fazer as coisas, né? Sai, então, ah, eu vou fazer isso, vai lá e faz, e faz isso. E às vezes as pessoas, elas reclamam, né? Ah, mas deu errado. Mas deu errado por conta do quê? Faltou um planejamento, né? Então, se a gente colocar ali, bom, é uma, um edifício, ele precisa do quê? Precisa de todo um planejamento pra você dar início, então, juntam-se ali engenheiros, arquitetos, eles vão começar ver fundamentos, vão estudar o solo, então, toda essa questão, né? E o exemplo de tudo isso, nós temos Deus, foi o chefe, o master de planejamento, e aí a gente coloca sobre a criação. Hoje, a gente olhando o mundo em que a gente vive, pô, se você parar e pensar ali, sentar um pouquinho e olhar, fala, nossa, o céu, olha o tamanho desse céu, as nuvens, o sol, a lua, as estrelas, quem criou isso foi o maior planejador, né? Então, desde o início, ele, Deus, ele, na sua magnitude, conhecimento, ele planejou isso, não foi por um acaso, ele só simplesmente se tralou os dedos e falou, ah, seja, faça o céu. Não, teve todo um propósito, porquê do céu, porquê da lua, das estrelas, né? Então, a gente já tem esse ensinamento desde o início, então, na lição anterior sobre o trabalho que o senhor falou, ele trabalhou seis dias e trabalhou e ralou ali, né? Ah, agora no sábado, não, hoje eu vou dar uma descansadinha, né? Então, é o mesmo exemplo que a gente tem que seguir. Semana, a bota ali, trabalho e no sétimo a gente descansa. Então, temos exemplos na questão de trabalho e no planejamento. Então, se a gente olhar agora e falar, pô, Deus, ele planejou tudo isso. Então, a nossa vida tem que ser planejada. Tudo que formos fazer, tem que sentar ali, olhar, estudar, falar, pô, isso aqui vai ser bom, qual a melhor forma para eu estar exercendo em qualquer atividade. Maravilha. Planejamento, sem dúvida. Você quer falar, cara? Não? Não pode falar. Sem dúvida nenhuma. Deus, ele criou o mundo em seis dias, né? Tá dizendo lá a criação, seis dias, no sétimo dia, ele descansou. Deus não poderia, por ser poderoso, fazer em seis segundos? Só dizer, olha, aparece tudo aí, pronto, aparece. Mas houve um planejamento para isso. Deus, ele planejou todas as coisas. Inclusive, a lição diz que ele planejou, inclusive, a redenção do ser humano, né? Até a redenção. Ou seja, antes mesmo da criação, ele disse, mas peraí, eu vou planejar todas as coisas. E se alguma coisa der errado aqui e tal, Deus já tinha um plano até para isso, né? Deus é maravilhoso. Carol? É, não, era isso que eu ia falar mesmo, que Deus já tinha um plano de redenção antes mesmo do pecado ter acontecido, né? Então, a gente também tem que ter outros planos, né? Porque às vezes também, isso nas coisas diárias. Às vezes a gente se foca tanto numa coisa e aí se aquela coisa sai um pouquinho do que a gente planejou previamente, a gente não tem um outro plano, um plano B ou uma outra coisa para fazer e a gente cai no desespero, né? Então, a gente tem que ter um planejamento, assim, de várias circunstâncias, né? De várias coisas que podem acontecer para a gente não ser pego aí de surpresa, né? Pastor, é outra coisa interessante, né? Como Deus é muito organizado, ele chegou no primeiro dia da criação, ele cria a luz, né? Diz que a luz apareceu logo no primeiro dia. Por que que ele não colocou Adão e Eva no primeiro dia? Lá no Éden? É porque naturalmente ele não ia botar o casal no escuro, né? Então, Deus foi criando cada dia da semana para quando chegasse no último dia, no sexto dia, o último dia que ele iria criar, ele ter um ambiente já propício para colocar o casal. Então, quando ele põe o casal no Éden, o casal já tinha tudo o que precisava para a sua subsistência. Então, esse Deus que a gente crê é um Deus assim que ele pensa em cada detalhe, né? Eu, por exemplo, tenho dois filhos, tenho minha esposa e eu sempre gosto de dizer para eles que minha esposa é um presente de Deus. O Jader escreve que os filhos é um beijo de Deus em nós. Então, eu tenho isso em minha mente, né? O sábado é o momento para a gente refletir que Deus, ele cuidou da gente e cada detalhe da semana foi muito bem pensado, muito bem planejado e nós devemos fazer isso também com as nossas coisas. Tudo que a gente empreende tem que ser muito bem pensado, planejado, para que a execução, a gente, ao final da nossa execução, a gente possa dizer como Jesus disse, como Deus disse, né? Ah, foi muito bom. Valeu a pena o que nós fizemos aqui. É isso. Você usou aí a ilustração da família e é assim mesmo. Também tem dois filhos, tem um casal, mas eu lembro do planejamento para recebê-los, né? Exato. Então, é pintura do quarto, qualquer cor, enxoval e tal. E Deus também estava fazendo isso lá na criação. Deus estava, de alguma forma, ele estava preparando o quarto, o quartinho para receber os seus filhos, né? Adão e ela. Deus é maravilhoso. Ele planejou para isso. Eu estou vendo isso agora com o meu filho, né? Meu filho vai casar agora em setembro. E eu estou vendo cada detalhe que ele está preparando para o casamento dele, assim. Ah, pensa no apartamento, aí pensa no que vai dentro, aí pensa na festa, aí pensa em cada coisa que vai servir, na roupa, em tudo, né? Então, o nosso Deus, ele que colocou isso em nós. Ele não nos criou assim para viver de qualquer jeito. Então, a gente louva a Deus pelo descanso do sábado, porque quando a gente descansa no sábado, a gente pode refletir nesse Deus que planejou esse momento para a gente, para a gente parar e a gente viver com base naquilo que ele é também, né? É, e também quando, eu acho que quando a gente planeja as coisas com antecedência certa, a gente sofre menos, né? Porque às vezes a gente faz as coisas e a gente quer uma coisa que até pode ser boa, só que você tem tanta pressa para que aquela coisa aconteça que o planejamento é sofrido, a execução é sofrida. Então, quando você faz uma coisa com o planejamento devido, com a calma devida, a chance, assim, de dar certo, de você mesmo sofrer menos, é muito menor, né? É verdade, é verdade. E só mais um comentário que o pastor falou sobre a família, né? Então, aqui na própria lição está dizendo, né? Ele preparou tudo o que era essencial para a existência e felicidade do primeiro casal, né? Adão e Eva foi o primeiro casal, é como o pastor colocou, né? Ele não colocou Adão e Eva no é, nem no escuro. Falaram, como é que eu vou fazer isso com os meus filhos? E é a mesma questão, nós temos nossos filhos, nós queremos o melhor para eles e da melhor forma, tudo perfeito. E ele fez isso, né? Então, preparou a luz, ambiente e tal, e depois colocou eles lá na hora que estava tudo perfeito, no planejamento, né? E na questão também que eu anotei aqui, Deus estava tão preparado e ele já sabia, já estava tudo planejadinho, que ele já sabia também do pecado, né? Então, ele já sabia do pecado e ele já tinha um plano, o segundo plano ali que ele já sabia que ia estar acontecendo, né? Eu até daria um conselho para os nossos jovens, né? Você tem um sonho, ah, eu quero fazer engenharia, planeja, planeja que chega lá, entendeu? Ah, mas eu não tenho dinheiro, planeja, como conquistar esse dinheiro? Tem um sonho de casar, planeja, planeja. Então, eu acho que Deus colocou isso em nós também, esse senso de que é possível a gente realizar os nossos sonhos, né? Basta a gente planejar, orar, confiar no Senhor e a gente consegue também. Sem dúvida nenhuma, né? É até um ditado que diz o seguinte, ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Então, é importante, planejamento é importante em todos os momentos. Maravilha, e falando sobre planejamento, também é importante planejarmos para recebermos o sábado e é isso que o nosso hipertexto aqui está falando, lição de quarta-feira, vamos comparar os textos, inclusive aqui com a nossa rede semântica, né? E a palavra na rede semântica de hoje é preparação, preparação. E nós gostaríamos então aqui de chamar Carol, Carol vai ler um texto aí, Carol, e vai falar para nós aí sobre essa nossa rede semântica, sobre como você vai fazer essa ligação e, é claro, deixando uma mensagem também para os nossos jovens. Eu escolhi Colossenses 3, de 22 a 24. Escravos em tudo, obedeçam a seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. E a palavra que eu escolhi foi compromisso. Eu acho que quando você é compromissado, isso, assim, a gente tem que ter compromisso em todas as áreas, né? Então, quando você é compromissado tanto com as atividades seculares quanto com coisas da igreja, você, automaticamente, você tem um preparo correto, você exerce as suas atividades de uma forma melhor. E quando você tem compromisso, até o seu preparo para o sábado se torna uma coisa automática, né? E se torna uma atividade prazerosa que você faz sem ter dificuldades, né? Você não faz com aquele pesar que é porque você tem que fazer, você faz porque você é compromissado, aquilo faz parte da sua vida. Maravilha, muito bom. Pastor Jean, você também escolheu um texto aí, pastor? Fale qual que é a palavra que você escolheu aí nessa rede semântica e um comentário. Sim, pastor. César, eu escolhi Gênesis 2,15. Diz assim na minha Bíblia, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu separei aqui duas palavrinhas que já estão no texto, no texto, né? Uma delas é o trabalho. Então, Deus nos criou com capacidade para trabalhar. Em outras palavras, a gente tem que trabalhar muito. Não tem outro jeito. É do suor do rosto, come o pão. Não dá pra depender do Estado, não dá pra depender da mãe, não dá pra depender do pai. Quando a gente tem condição de trabalhar, a gente tem que trabalhar. E uma outra palavrinha que essa está muito assim em evidência já há alguns anos é a preservação. Vem da palavra guardar. Essa palavra guardar no original é chamar. E chamar traz a ideia de preservação. Então, Deus nos criou também pra preservarmos o meio ambiente onde nós estamos. Então, não dá pra eu estar no carro, pegar o chiclete e jogar pela janela. Não dá pra eu jogar o papel na rua, nem o refrigerante, nem a garrafinha. Porque tudo isso que eu fizer, eu vou estar destruindo o meio ambiente. Deus me criou com capacidade de guardar, ou seja, de preservar. Então, eu tenho que trabalhar muito, tenho que trabalhar muito e produzir muito. Deus me criou com essa capacidade. Mas também, eu não posso me descuidar do ambiente onde eu estou vivendo. Do lugar onde eu piso, onde eu como, onde eu me alimento. Eu tenho que cuidar e preservar desse lugar também. E o sábado me lembra disso, né? O sábado é um dia também pra eu guardar. É isso, pastor. Maravilha. Maravilha. Aqui nós vamos então agora pro Isaac. Isaac, diz aí pra nós o texto que você escolheu. E qual é a palavrinha que você, chave que você tiraria aí pra nós. Em cima dessa palavra aqui, que é da rede semântica, preparação, eu coloquei aqui construção. Eu linko essa palavra, construção é a base. Eu preciso, tudo que eu vou preparar, eu tenho que planejar e escolher o que é o melhor. E o texto que eu coloquei foi João 14, 3, né? Que diz assim, E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Então, onde Deus fala que eu vou preparar um lugar. E na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, ele já deixou essa mensagem pra nós. Que ele viria, voltaria, nos buscaria e levaria pra um lugar muito melhor do que onde nós estamos hoje, né? Isso mostra que Deus tá preparado. Deus tá construído, Deus tá preparado. Sempre preparado. Aí vem a pergunta, né? Estamos preparados. Estamos preparados pra isso. É verdade. Muito bom. E a palavra, desculpa, o texto que eu escolhi aqui tá lá em Marcos capítulo 15 e o versículo é o 42. E aqui diz assim, Bom, véspera do sábado, sábado que dia que é? Sexta. Sexta-feira. Então, a palavra que eu uso aqui é sexta-feira. Na sexta-feira, precisamos nos preparar para receber o sábado. Tem a ver com a tirinha que nós vimos lá no começo? Tem a ver também com o texto que foi lido de Êxodo capítulo 16, Onde o povo precisou estar preparado para guardar os mandamentos, né? E principalmente receber o sábado aí da forma como ele deveria ser realmente recebido, né? Muito bem, amigos. Vamos continuar aqui agora. Compartilhe. Pastor Jean, compartilhe com a gente aí um pouquinho sobre a lição de quinta-feira. Qual foi a sua impressão? E, é claro, uma mensagem para os nossos jovens aí, para a nossa juventude. Eu peguei aqui o título da lição de quinta-feira. Ele é muito sugestivo, único e singular. Então, eu pego dois aspectos. Primeiro, Jesus. Jesus é único. Tanto é que a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, né? No original, é o monogueneza. É o único da espécie. Não tem ninguém como Jesus. E quando ele andou aqui, os discípulos e as pessoas, ao olhar para Jesus, eles confirmaram isso. Por exemplo, João, capítulo 7, verso 46, diz lá. Jamais alguém falou como este homem. Ninguém falou como Jesus. Um dia, Nicodemos teve um encontro com Jesus. E, ao ter um encontro com Jesus, ele falou. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais. Quer dizer, é único. E esse é o primeiro aspecto. E o sábado criado pelo Senhor também é único. Porque a Bíblia diz que o Senhor santificou. E a palavra santo aqui dá a ideia de alguma coisa separado. Então, você tem lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ah, mas o sábado foi separado para um propósito. Ele é santo. É o único da espécie. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os dias são bons. A gente pode fazer um monte de coisa todo dia. Mas o sábado é melhor. Tanto é verdade. Você vai concordar comigo. Eu acho que o soninho do sábado da tarde não tem melhor. É melhor do que todos os dias da semana. Quando você visita alguém no sábado, também é melhor. Quando a gente encontra os amigos na igreja. A gente adora na igreja. Você toca lá o contrabaixo. E você louva a Deus do teu jeito. Também é melhor. O culto de sábado, ele é melhor do que de domingo, de quarta, de qualquer dia da semana. Então, o sábado é um dia especial, assim como Jesus. Ele também é especial. Não tem nada melhor do que Jesus. E não tem outro dia melhor do que o sábado. Amém. E por ser... Carol? Quer comentar, Carol? Comenta, Carol. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é que fala que as pessoas notavam que Jesus falava de uma forma diferente. E ele se portava de uma forma diferente, né? E isso sempre, né? Todos os dias. Então, eu também acho que dá pra gente trazer isso pra nossa vida, né? Que a gente também tem que ser visto dessa forma, né? Ter esse destaque de falar de uma forma diferente. As pessoas perceberem que nós somos pessoas diferentes, né? Ter atitudes diferentes. Maravilha. E eu gostaria, assim, tirando uma lição pro sábado, trazendo a lição pro sábado, nós vimos aqui, ó, que o jovem é diferente. Carol acabou de falar. O pastor disse que Cristo é diferente, né? Cristo é diferente ali, tal. Deus, enfim, é diferente. E ele criou um sábado, que é um dia diferente. Então, se o sábado é um dia diferente, ele também precisa, nós precisamos cuidar para não fazer no sábado as mesmas coisas que, quem sabe, fazemos no dia da semana. Exatamente. Porque o sábado é um dia diferente. Aí o pastor até, ele citou, né? O pastor Jean citou aí alguns itens aí importantes, como fazer uma visitação e tal, enfim. Mas eu gostaria de colocar alguma coisa que a lição, ela ressaltou aqui. Primeiro, não trabalhar, né? Lógico, quando falamos não trabalhar, não estamos falando um trabalho. É um trabalho secular, mas é claro que é um trabalho missionário, né? Fazer uma visita, ajudar alguém, né? Uma pessoa carente. Ir à igreja também é outro item importante aí para você fazer no dia de sábado. Você jovem que está nos assistindo, né? Você procura uma igreja no dia de sábado, vá adorar o Senhor, porque é um momento especial. Você vai estar ali junto com Deus, né? Nós vimos aqui também cuidar de algumas palavras também, né? Algumas palavras, alguma coisa que a gente fala no dia de sábado. Mas vem cá, no dia de sábado a gente não pode, de repente, falar a mesma coisa que fala durante a semana e tal. Cuidar, cuidar ali do que você vai falar, né? Para não correr o risco de estar fazendo, quem sabe, algo mais secular no dia de sábado. Não cuidar dos seus próprios interesses. A lição, ela deixou bem claro isso para nós. Por quê? Porque é um dia especial. É um dia para estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com nossos irmãos também, né? Em Cristo Jesus. Que você possa aí fazer no sábado também um dia singular, um dia único, um dia diferente na tua vida. Tenho certeza que vai ser benção, sem dúvida nenhuma aí, né? Para todos nós aí. Pastor, eu até acho que quando a gente, no sábado, a gente para para pensar nas palavras, nos gestos, naquilo que a gente faz. E a gente tenta se policiar para não falar muitas coisas que, de repente, a gente fala durante a semana. É uma forma também do sábado ser um dia de milagre na nossa vida. E a partir dessa reflexão, o Senhor transformar para que na semana que vem, na próxima semana, na semana seguinte, a gente deixe também de, durante a semana, falar coisas que não deveríamos falar. Agir de um jeito que a gente não deveria agir. Então, cada sábado, eu penso que é um momento de milagre, onde Deus, atuando em nós, Ele vai nos transformando para fazermos melhores a cada semana. É um momento importante também. Eu vou além um pouco, pastor. Nós temos a semana que é a preparação para o sábado. E no sábado nós somos diferentes. Temos atitudes diferentes, a fala diferente, temos uma roupagem diferente. E após o sábado, começa, aí vem o domingo, segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, deveria ser um sábado na nossa vida. Nós deveríamos ser o sábado diariamente. Assim, porque eu acredito, e se a gente olhar na Bíblia, Jesus, Ele era o sábado todos os dias. Ele não era o sábado no sábado. Então, seguindo o exemplo dEle, e lógico, somos pecadores, estamos em construção, mas acredito que no céu nós vamos viver o sábado, dia após dia. Benção, amigos, benção. E na lição aqui de sexta-feira, falando um pouquinho sobre o consenso, a lição de sexta-feira traz algo importante para nós. Veja, ela diz assim, na sexta-feira. Tanto que a lição de sexta-feira trazendo na sexta-feira. Por quê? Veja que nós já estudamos na lição aí dessa semana. Nós já estudamos sobre planejamento, sobre trabalho bem feito durante a semana. Nós já estudamos aí um pouquinho sobre uns textos ali, e nós vimos nos textos ali algumas palavras importantes, como construção, foi falado aqui, como compromisso. E aí agora chega na sexta-feira. Para isso, gente, a gente precisa ter um planejamento. Quando chega a sexta-feira, nós vamos nos planejar. Para quê? Para que a gente possa realmente receber o sábado com alegria. E não com aquela, sabe, com aquela preocupação. Meu Deus, está chegando o pôr do sol. E agora? Eu não terminei de fazer isso, eu não terminei de fazer aquilo, eu não terminei de fazer aquele outro e tal. E aí começa a vir aquela preocupação, e a gente já vai estar começando o sábado, quem sabe aí, né, com a forma preocupada, com as coisas seculares e tal. Enfim, então para isso é necessário um planejamento. Eu lembro na minha casa, morei muito na cidade do interior, viu, interior mesmo. Pastor, até os meus 14 anos de idade, nem iluminação elétrica tinha na minha casa, só para você ter uma ideia, né. E eu lembro de uma coisa, chegava sexta-feira, a tardinha, assim, né, umas três horas da tarde, começava, meu irmão começava a fazer pão, sabe, fazia um pão, e aí vinha aquele cheirinho de pão. Então quando eu lembro de sexta-feira, eu lembro de cheirinho de pão da mãe, sabe, cheirinho de pão, ô, coisa boa, que era aquilo. Eu digo, ó, está começando sábado, está começando sábado. E a gente já começava a parar já, né, e aí já para esperar o dia de sábado. Tem gente também, você tem que tirar o dia ali, né, na sexta-feira para tomar banho, e tem gente que talvez só tira sexta-feira para tomar banho. Tem gente, né, misericórdia. Não, 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 o povo aqui não, o povo aqui toma banho rigorosamente, mas tira ali para, sabe, arrumar as coisas, arrumar a sua roupa, passar a roupa, engraxar o seu sapato, né, passar ali uma escovinha no sapato ali, passar uma graxa, passar, né, algo no sapato, ajeitar o sapato, deixar tudo pronto. Quem sabe, Carol, escolher a roupa, não, eu vou com esse vestido aqui, eu vou com essa roupa, né. Seria bom, meu pastor. De repente o Isaac, não, esse aqui é o meu terno, minha gravata e tal, enfim, deixar tudo planejado, né, para que o sábado seja realmente um dia de alegria, um dia de alegria em nossa vida. E aí eu achei interessante também da lição de sexta-feira, só comentando a parte finalzinha, depois vocês podem comentar, claro, mas diz o seguinte também, ó, que nesse dia, todas as divergências existentes entre os irmãos, quer na família ou na igreja, devem ser removidas. Então nada de entrar com o cara amarrado no dia de sábado, né, com picuinha, com os irmãos e tal, tem alguma coisa para resolver? Resolve até sexta-feira, mas o sábado a gente tem que estar lá em comunhão, com harmonia, porque o sábado realmente é um dia singular. Sexta-feira, o pastor César comentou do pão, eu me lembro, meu pai é sapateiro, né, era, né, está aposentado já, era sapateiro. E eu aprendi a engraxar o sapato assim desde muito cedo, ele tinha uma máquina que ajudava para engraxar o sapato, então antes de começar o sábado, toda sexta-feira é isso que eu fazia, eu pegava a graxa, eu colocava a graxinha, e deixava o sapato assim 100%, porque no sábado eu não ia fazer isso. São hábitos que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, a alimentação, sexta-feira é o dia de preparar o melhor alimento, o melhor prato, a melhor comida, né, a casa tem um cheiro especial na casa, a roupa tem um cheiro especial, e eu penso que muito mais do que receber o sábado, é a gente receber o Senhor do sábado, a gente prepara isso tudo para Jesus entrar em casa, para fazer morada no coração da gente, esse aspecto que o pastor César comentou, um aspecto muito importante, e eu ressalto aqui, amigo, você jovem, você irmão que está assistindo a gente, tem alguma coisa que você precisa resolver com alguém, resolva, aproveita a preparação, para você perdoar, para você pedir perdão, para você resolver as questões familiares, porque o sábado é um dia de cura também, dia de libertação, dia de cura, dia de renovação, então, para mim, também tem esse aspecto importante, o dia da preparação. Maravilha. Eu acho que essa preparação ajuda o sábado a ser um dia, para ter a devida adoração, para se tornar um dia leve. Eu lembro quando eu era criança, às vezes era sábado de manhã, fica aquela correria, né, caso que tenha criança, que vai todo mundo se arrumar, toma banho, faz isso, faz aquilo, e aí você chega na igreja atrasado, já doido no meio da escola sabatina, então, aquele primeiro começo ali do seu sábado de manhã já é uma bagunça, né, e às vezes você perde totalmente o propósito, você já chega num espírito assim, na igreja, é totalmente diferente do que você deveria chegar, né, e até hoje mesmo, às vezes, quando começou a, quando aos sábados a gente voltou, para a igreja quando voltou a abrir, o horário era meio bagunçado, o Isaac ia me buscar, várias vezes chegava atrasado, porque a gente perde, né, o hábito, então a gente perde o hábito de horário, só que a gente vê que é tudo planejamento, né, hoje a gente já se habituou, o horário é certo, dá tudo certo, e o sábado se torna um dia mais leve, né, a gente já chega também mais de boa. E sabe de uma coisa? Antes, a gente, logo quando eu casei, por exemplo, eu estou há 27 anos casado, logo quando eu casei, a gente fazia muitas coisas assim, de alimentação para o sábado, né, e a gente foi aprendendo logo no tempo que não há essa necessidade, porque senão a loucura fica maior, o estresse é muito maior, então a gente faz um prato bom, mas uma coisa simples, para não ter tanto estresse, já que todo mundo trabalha, muitos casais trabalham, os dois, chegam em casa, às vezes perto do pôr do sol, então é importante a gente pensar nisso também, para não ter um estresse muito maior, e ser um dia deleitoso, um dia, um dia, assim, tranquilo, né, e não ser um dia estressante para todos. É isso mesmo. Então, refrigério, né, de verdade. São os três S's da alimentação dos alvos, simples, saboroso e saudável. Exatamente, exatamente. Maravilha. Isaac, suas últimas considerações, infelizmente, a nossa lição está chegando no final, eu sei que você vai esperar ansioso, para o nosso próximo episódio do podcast, mas Isaac, eu gostaria que você aí, colocasse suas últimas impressões aí, e uma liçãozinha para os nossos jovens. Bom, todo mundo falou de sapato, eu também vou falar, eu também engraxei o sapato quando eu era criança, mas eu fui igual o pastor com a máquina, eu era na mão. Era na mão. Então, eu lembro que, quando menor também, o meu pai, ele ensinou a engraxar os sapatos, então, tinha, na sexta-feira, tinha toda aquela preparação, então, ele foi lá, me ensinou, pega a pastinha, a escovinha, tal, então, eu tinha que deixar preparado o meu sapato, e o sapato dele, brilhando, enquanto eu não estava brilhando, eu tinha que, passava pano, passava uma flanela, e deixava o negócio polido. Então, eu já tive o exemplo. Então, para nós hoje, Deus, ele deixou o exemplo, o dia do sábado, já para a gente guardar, Deus deixou o exemplo, e assim, meu pai seguiu, e eu segui o meu pai, e assim, vice-versa. Então, em casa, tinha toda essa preparação também, preparava essas questões, a roupa, a minha mãe também já preparava o alimento, então, meu pai, eu acho que, aqui, chegava por volta, umas cinco e meia, nesse horário, então, já, quando meu pai chegava, eu ia falar, sábado. Então, ele chegava, eu e minha irmã já estava de banho tomado, roupinha limpa, então, chegava, a gente alimentava, fazia o culto do pôr do sol, então, era bem bacana essa questão do sábado na preparação. E, ah, o que eu posso deixar de mensagem para os jovens é, essa questão de planejamento. Tenha o planejamento, em tudo que você for fazer na sua vida, na sua vida, na sua carreira de trabalho, de relacionamento com as coisas na igreja, tenha todo um propósito, né, porque quando a gente coloca um planejamento e pede para Deus, fala, ao senhor, seja feita a sua vontade, eu gostaria de fazer isso, mas você consulte Deus, e ele vai, com certeza, ele vai estar te honrando, ele vai estar do seu lado, te acompanhando. Então, a palavra é essa, planejamento. Amém. Carol, suas rápidas considerações aí, uma liçãozinha para nós. eu queria pôr, da parte de sábado, se tornar uma prioridade, porque quando a gente coloca o assunto como prioridade, o planejamento já se torna automático, né, então que a gente possa colocar o sábado no lugar correto, como uma das nossas prioridades. Amém. Planejamento, prioridade, pastor Jean. Revitalização. Revitalização. Eu acho que a gente pensou em muita coisa aqui, que nós já fizemos, né, então que tal a gente voltar a fazer? É, pensar na preparação da sexta-feira, é, eu estou dizendo coisas, para mim também aqui, né, pensarmos na preparação da sexta-feira, com seriedade, e no sábado evitar, é, transgredir o sábado com conversas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Então, jovem, evite falar de futebol, evite falar de política, evite falar de outras coisas, que não sejam coisas relacionadas ao Senhor. Então, vamos revitalizar esses princípios, esses costumes, que nos ajudam a ficar mais próximos de Jesus, e guardarmos o sábado com mais deleite. Amém. Gente, foi bênção. Carol, você pode terminar essa bênção dessa lição, com uma oração para nós, por favor? Posso, claro. Querido, bondoso Deus, muito obrigada por, por esse momento de estudo, que o Senhor nos concedeu. Peço para que o Senhor nos ajude, que possamos colocar tudo que é que vimos, em prática na nossa vida, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas, que tem planejamento, e que colocam as suas diretrizes como prioridade. Amém. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Gostaria de agradecer, então, aqui agora, nossos participantes. Obrigado, pastor Jean, por estar junto com a gente, foi bênção, pastor. Espero que tenhamos outros momentos juntos também. Amém. Obrigado, Isaac. Quem sabe na próxima, você traz seu contrabaixo aí, para tocar com a gente. Obrigado, Carol. Foi bênção, esperamos estar juntos novamente aí também. Obrigada, agradeço o convite. Maravilha. E é isso, gente, olha só, gostaria de agradecer também você, que está aí junto com a gente, seja assistindo aí pelo YouTube, ou escutando em uma das suas plataformas preferidas aí de áudio. E eu gostaria de dizer para você o seguinte, quem quiser, deixa eu aqui até tomar um pouquinho de água. Como eu já disse para vocês, a água fica até mais gostosa, gente, tomando nessa caneca aqui. Pode ser sua também. Como é que você faz? É simples. Segue as nossas redes sociais aí, Jovens Adventistas APL, segue as redes sociais aí também, Associação Paulista Leste, e também segue as nossas redes sociais lá no YouTube, youtube.com.br paulista leste, ative o sininho, compartilhe com os seus amigos, e deixe um comentário. Se você deixar um comentário, você vai estar aí, de alguma forma, concorrendo ao sorteio dessa caneca. Pode ser sua. E no dia 10 de setembro, vai ser esse sorteio aí. Estou torcendo por você, tá bom? Se você, então, quiser participar, deixe um comentário, coloque um comentário sobre a lição aí, e você vai estar participando também, aí, deste sorteio. E eu gostaria de dizer para você o seguinte, meu amigo, segue as redes sociais, não está seguindo ainda, vai lá, segue as redes sociais, Jovens Adventistas APL, e segue as redes sociais aí também, Associação Paulista Leste. E, é claro, você pode ouvir o podcast também aí, aonde, na plataforma que você gostar, sua plataforma favorita, é só colocar no contexto podcast, tá bom? Amigos, foi uma alegria ter estado com vocês, um grande abraço, fiquem com Deus, e eu não posso terminar sem dizer, Maranata! 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 Obrigado.